Bom dia amigo do bloco Rotacar na web e na rede social, estou aqui na manhã dessa quarta-feira, estou aqui na SEMA, estou aqui com a gente, o chefe da fiscalização aqui da SEMA, com o senhor Arlen, que vai esclarecer ao bloco Rotacar, nossos eletores, sobre o caso do redário em Alterra do Chão ontem. Arlen, o que realmente aconteceu ontem em Alterra do Chão sobre o redário? É o que aconteceu em Alterra do Chão, uma questão de desencontro de informações, o que aconteceu lá no redário, nós fomos verificar uma demanda da agência distrital de Alterra do Chão, e verificar uma situação, e culminou da equipe de explicação fazer um monitoramento na praia do Jacundá, no meio do caminho, nós encontramos ali alguns equipamentos jogados lá nas margens, que é um ansinho, uma draga e algumas garrafas que estavam jogadas, o órgão ambiental não identificou o redário, não sabemos se ali existia algum redário, e o local, não foi identificado nenhuma pessoa no local, simplesmente o órgão ambiental ele pegou esses, reteu esses equipamentos que estão aqui na SEMA, nós vamos devolver para o proprietário, mas no momento não identificamos que ali existia um redário, o local permanece do jeito que está lá, a equipe não tirou nenhum pau lá, como eu estava dizendo, somente o órgão ambiental não identificou nenhum crime ambiental lá, o que aconteceu foi um desencontro de informações, obviamente o órgão ambiental, ele é um órgão que pauta pelo princípio da legalidade, se num caso uma possível infração ambiental, realmente o órgão ele apura os procedimentos administrativos, em processo administrativo próprio, obviamente dando ampla defesa e o contraditório, mas em nenhum momento o órgão ambiental encontrou nenhuma pessoa lá no local, não houve crime ambiental, simplesmente o órgão ambiental, como tem o dever de fazer esse monitoramento ambiental, que é uma política ambiental, um instrumento de política ambiental no nosso município, o órgão ambiental ele tem que monitorar as áreas, as praias, qualquer local, e lá no terra do chão o órgão ambiental sempre faz aquela agenda ambiental lá no terra do chão, para verificar, dialogar com a comunidade, através da comunidade, tentar fazer um trabalho coletivo ali no... Com certeza, então a denúncia feita ontem por um vereador falando que os fiscais tinham retirado, não procede? Não procede, o órgão ambiental não fez nenhuma retirada de nenhum redário, o órgão ambiental nem sabia que ali existia um redário, só fizemos o monitoramento no local... Quem levou vocês até lá foi o administrador da Vila, né? Sim, nós fomos verificando alguma demanda, juntamente com o agente, o agente administrador lá de Otero do Chão, que culminou do órgão ambiental passar pelo local lá, certo? Fique bem claro que em nenhum momento o órgão ambiental é pautado pelo princípio da legalidade, todos os nossos procedimentos são feitos dentro da legalidade em procedimento administrativo. O redário continua? O redário continua, né? A gente lamenta esses encontros de informações que em todo lugar tem, se fosse só em Santarém, mas eles encontram informações, e esse é a realidade dos fatos que aconteceram. Obrigado, meu amigo Eduardo. Estamos sempre à disposição, o órgão ambiental é o dever do órgão ambiental, qualquer pessoa que vir no órgão ambiental fazer qualquer tipo de denúncia ou reclamação do órgão ambiental, vai no local, apura as infrações. Nesse caso, não teve nenhuma denúncia lá de redário, nós estávamos apurando... Vocês foram levados até lá pelo agente distrital? Pelo agente distrital de Otero do Chão, que nós fomos verificar uma outra situação e culminou a nossa passada por lá. Certo, obrigado.